Olá, muito bom dia para você, Manaus. São 10 horas, o Boletim Tempo já começou. A Assembleia Legislativa aprovou a transferência de 350 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento do Turismo e Interiorização para serem usados no enfrentamento da crise na saúde. A aprovação do projeto foi rápida. 19 votos a favor e apenas um voto contra. Quatro deputados estavam ausentes. Após a sessão, deputados marcaram posição sobre esse mecanismo considerado ruim para a solução dos problemas da saúde. Nós vamos aqui deixando o protesto para que o FTI realmente seja direcionado com a proposta dos prefeitos que o governador vai regulamentar o FTI, aonde vai direcionar ele totalmente para o interior. E é por essa razão que eu acredito que os prefeitos saem de lá satisfeitos e a gente vai votar favorável. Esse foi um consenso construído pelos deputados, pelo governador e também pelos prefeitos. Tudo isso faz com que a gente resgate um hábito que nós tínhamos perdido. Quero de conversar. O valor retirado do FTI será de 350 milhões de reais, que serão usados nos próximos 12 meses. O governador Wilson Lima explicou que o interior não ficará sem recursos. 20% do valor transferido do fundo, aproximadamente 70 milhões, serão obrigatoriamente aplicados na saúde do interior. No texto que foi aprovado hoje na Assembleia Legislativa, nós vamos usar até 40% dos recursos do FTI para pagar empresas e cooperativas que trabalham com recursos humanos, com RH. Desses 40%, 80% serão utilizados aqui na capital e os outros 20% serão distribuídos para os municípios que irão destinar esses recursos para a saúde, para custeio e também para investimento. A aprovação do projeto teve o apoio da Associação Amazonense dos Municípios. Segundo o presidente, os prefeitos nunca receberam apoio do governo. 20% representa 70 milhões de reais de investimento em custeio e investimento. Nós não tínhamos nada. Diante da crise, esse recurso do FTI serve para espantar os problemas urgentes. O FTI que foi aprovado não resolve o problema da saúde. Ele ajuda a estancar uma sangria para que a gente possa começar a tomar as medidas efetivas de controle dos gastos na área de saúde. E o governador Wilson Lima decretou situação de emergência por causa do vírus H1N1 no estado. A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou 12 mortes pelo vírus. Destes, 8 em Manaus, 2 em Manacapuru, 1 em Parintins e outro em Itacoatiara. Também já são confirmados 39 casos da doença. O Amazonas vive um surto de influenza A. As autoridades do estado já pediram, junto ao Ministério da Saúde, a antecipação da campanha de vacinação para o início de março. Essa campanha estava prevista para abril. A determinação do MEC para todas as escolas tocarem o hino nacional, lerem uma carta do Ministro da Educação e ainda filmarem as crianças nessa cerimônia, inflamou as discussões sobre o patriotismo e o oportunismo. Aqui no Amazonas, as secretarias estadual e municipal de educação já se posicionaram contra. Hino nacional, um símbolo de patriotismo. Mas o pedido do MEC para as escolas do país executarem a música, seguida da leitura de uma carta do ministro com o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, incendiou os debates escolares. Em nota, o MEC ressaltou que o comunicado enviado às escolas é um pedido de cumprimento voluntário. Mas a execução do hino é obrigatória desde 2009. A população aprova essa medida. É muito importante para a educação dessa nova geração que está vindo aí. Eu ouço ao favor. Se eu puder, até vou cantar com ele. Em menos de 24 horas do envio desse e-mail para todas as escolas do país, o Ministério da Educação revisou a carta e retirou o slogan da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Mesmo assim, essa iniciativa do MEC foi alvo de críticas por educadores. Nossa preocupação é que isso deixe em segundo plano realidades mais grotescas, preocupantes, degradação das escolas, dos espaços das escolas, da biblioteca, de escolas inteiras no país que não tem sequer bibliotecas. Para o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, a atitude do MEC teria um propósito. Isso, a nosso ver, esconde uma tentativa de camuflar outras coisas que o governo está fazendo, desviar a atenção de outras coisas que o governo está fazendo e que parece ser uma atrapalhada, mas que a nosso ver é intencional. Em comunicado, a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas disse que não irá direcionar as escolas a gravarem os vídeos em caráter obrigatório. E ainda ressalta que não é contrária à manifestação cívica voluntária, desde que não fira a autonomia dos gestores da escola. O prefeito de Manaus, através de uma publicação da internet, disse que a estação é uma interferência indevida e despropositada dos rumos que a educação municipal segue e que Manaus não a adotará. No próximo bloco, tem dica para o fim de semana. Shopping da Zona Centro-Sul abre exposição com réplicas de fósseis dos dinossauros. É rapidinho!